Boa tarde, meus bens! Hoje eu tô tão cansado que eu vou fazer vídeo. Tô com o saco bem cheio mesmo. Mas vamos lá, ó. Acabou de chegar lá pra um cliente, 12 Iopros, dos quais 10 estavam furados. E a gente faz uma embalagem super positiva, boa. Mas infelizmente o correio coloca um trator em cima da sua caixa e destrói a caixa. Mesmo que a gente tenha reforçado e tudo mais, vai acontecer essa história. Então o Alexandre, o vendedor, falou, pô, e agora o que eu faço? Faz o reembolso. Mas eu não vou pedir de volta nem as 10 caixas. Se põe na posição do comprador. O comprador comprou, boa fé, quer receber, quer dar uma mamada lá no nosso Iopro. E o que você faz? Você entrega pra ele uma caixa toda fudida. Com os produtos todos fudidos. Se põe na posição dele. Você acha que ele vai ficar feliz com você, mesmo você dando um reembolso pra ele? Não. Isso eu tô falando de consumidores, consumidores, tá bom? Não tô falando de nenhum picareta que faz... Tem gente que é profissional em mover ações nesse sentido aí, de ficar brigando pra ganhar uma vantagem sobre a empresa ou sobre as pessoas. Tô falando do consumidor comum, que é 99,99% da população brasileira. Você acha que ele vai ficar feliz em receber um reembolso? Reembolso é a melhor situação que você tem pra dar pra ele. Ele vai ficar lá, vai tomar lá os 10 Iopro de brinde. E esse dinheiro, quem paga? Você, vendedor. Você, vendedor. Isso faz parte, dentro do pacote seu, de prestação de serviço e a palavra custos. Custos é tudo que custa. E aí você vai ver lá no final do mês que você teve 1, 1,5% de custos extras, que são isso daí. Embalagem, fita, caixinha, devoluções, quebras. Não pode ficar todo dia devolvendo o Iopro por conta disso. Mas no nosso caso, a gente fica extremamente fortalecido, porque nós sabemos que nós fazemos uma ótima embalagem. O X do negócio é que isso daí não pode ser uma recorrente todos os dias na sua vida. Ao ponto de você, às vezes, ter que falar, não quero mais vender esse produto. Porque, às vezes, acontece. A gente faz isso com o vibrador. O cara recebeu o vibrador e devolviu o vibrador pra gente com fezes. Pra não falar outra palavra. Você imagina, você abriu uma caixa com aquele negócio fedorento ali, todo... Às vezes, era isso. Então, eu optei em não vender mais sex shopping por conta disso. É um público muito difícil de lidar. Pra não falar outra coisa. Então, o que acaba acontecendo? Nós temos que escolher o que a gente vai fazer. E se a gente fez bem feito, e às vezes, mesmo assim, não deu certo... Próximo! É assim que você tem que pensar. Mesmo que isso doa no começo. Bom dia!